E aí pessoal, hoje vamos fazer mais um gameplay de Terratech. Como vocês devem lembrar no episódio passado, nós fizemos a Fortaleza Voadora de Combate 2. Meu nome é Flávio Machado e esse é mais um gameplay de Terratech. No episódio de hoje nós vamos mudar para a branch, a branch eu quero dizer, o formato e desenvolvimento de Terratech. Ele é um pouquinho mais instável, mas tem uma novidade, tem uma empresa nova no pedaço, pessoal. Uma empresa que é especializada em veículos de velocidade. Não estou falando da Venture, estou falando da Hawkeye. Com ela nós vamos fazer o que vocês sempre pediram para eu fazer. Vamos poder fazer helicóptero, vamos poder fazer moto, mas por enquanto nós vamos ter que começar um jogo novo. Durante o gameplay eu vou explicar para vocês porquê, mas a gente não perde nada com isso. Não se preocupem, garanto a vocês que a gente vai ter todos os nossos veículos que a gente fez de volta. Mas já falei demais, vamos lá sim, bora conhecer essa nova empresa e vocês vão se surpreender com o que ela é capaz de fazer só no comecinho, só no nível 1 ainda. E aí pessoal, vamos lá dar continuidade ao nosso gameplay de Terratech? Então pessoal, uma novidade surgiu em Terratech, certo? Eite, amor de Deus, que lag. Então, um novo update chegou para Terratech, certo? Ele trouxe algumas mudanças, o tamanho dos escudos diminuíram bastante, eu tive que encher o carro de escudo. E tem uma coisa nova pessoal, tem uma empresa nova no jogo, certo? Ela é uma empresa chamada Hawkeye, Olho de Águia. E essa empresa, para a alegria de muitos de vocês, é uma empresa especializada em fazer veículos aéreos. Então pessoal, nós vamos poder fazer, depois de tantos pedidos, um helicóptero. Mas para isso, nós temos que primeiro encontrar a missão, certo? De fazer essa Hawkeye. Parece que nós temos que fazer algumas missões da GSO, se eu não me engano. Para tentar iniciar essa campanha. Então vamos dar uma explorada por aí, para ver se a gente consegue iniciar essa missão, tá? Aparentemente, vocês devem lembrar lá no primeiro episódio de Terratech, quando a gente começou a história, a gente estava caindo. E depois a nave explodiu, né? Eles adicionaram uma animação nova, em que uma das naves voadoras dessa empresa nova, a Hawkeye, passa voando e lhe atinge. Ou seja, a gente começa destruído, por causa dessa empresa, a Hawkeye. Então, ela... vamos começar a invasão. Ela só começa a funcionar efetivamente, a Hawkeye, quando você atinge o nível 4 da GSO. Nós já estamos no 5, né? Vamos ver se fazendo alguma missão da GSO, ele aparece. Ou se a gente vai ter que começar um jogo novo. Então, aparentemente, não consegui. Vamos ver a introdução nova, certo? Parece que vai ter... viu? Passou um jato e derrubou a gente da queda normal do planeta. Eu não vou mostrar pra você o começo de um jogo novo, certo? Eu vou fazer essas missões iniciais rapidamente, pra gente poder começar a pegar a nova tecnologia Hawkeye, tá bom? Então, vamos dar aquele corte maroto da velocidade. Vamos dar uma olhada. Nós recebemos a missão de encontrar a Hawkeye, tá? Vamos ver se a gente vai ser completamente destruído por ela, porque a gente tá com um carrinho bem pequenininho. O jogo novo começou, né? Olhem para o céu! É um avião! É um pássaro! Qualquer que seja está caindo forte. Eita! Pum! Ah! Oh, oh! Alguma coisa tá caindo. Ei, morri! Morri muito forte agora. Ha, 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 ha! Eles tem metralhadora forte. Corre, Flávio. Meu Deus, corre. Ok, ok, ok. Vamos fazer mais um corte. Eu vou terminar as outras missões básicas. Vou terminar as outras missões básicas. Para a gente poder chegar lá mais forte e pegar aquelas peças. Bom, agora que eu já estou mais ou menos equipado, né? O que é que acontece? Segundo a história, uma nave caiu dessa empresa, dessa Hawkeye Enterprise, que faz aviões e helicópteros, caiu. E uma equipe de limpeza veio limpar o local da queda, né? Então nós vamos destruir eles. Nós já estamos com um escudo e com uma boa proteção. Eles não estão com armas explosivas, tá? Nós vamos destruir ele e começar a fazer as missões da Hawkeye, né? Quando eu tiver as missões da Geocorp, eu vou poder copiar o meu veículo da morte nesse jogo. Então não tem problema nenhum a gente estar recomeçando, tá? Porque eu vou simplesmente dizer, quero comprar esse veículo. Ele vai cair para mim e eu vou poder ter de novo ele aqui. Mas por enquanto vamos começar essa brincadeira com essa empresa nova, pessoal. Ela está ali na frente. Eu acredito que essa quantidade de bateria e meus escudos vão ser suficientes para destruí-los. Mas vamos lá. Nós não estamos querendo destruir as peças, né? Apenas desabilitar os veículos. Meu Deus do céu, eles atiram demais. Um já foi. Meu Deus, minhas baterias já foram embora, já. O outro já foi, só falta um. Consegui? Consegui, perfeito. Bom, o que é isso aqui? Vamos para essas novas agora, pessoal. Straight bike. Não dá para montar motos, hein? Rodas grandes, se eu não me engano aqui. Eita, eu nem trouxe o meu negócio de coletar peças. Que desgraça. Bom, vamos tentar montar um veículo maior, então. Capaz de levar essas peças. Mas minhas baterias foram para cucuia, pessoal. Esses veículos não atiram como gente, não, viu? Esses veículos atiram pra caramba. Bom que nós vamos ter armas mais potentes agora. Ah, não. Não vim me atacar, não. Pelo amor de Deus. Ah, desgraça. Consegui destruir ele, pelo menos. E com isso vai ser suficiente. Vamos tirar essas coisas daqui. Nós não vamos precisar disso. As baterias podem ficar. Não, quero... Ops. Quero o veículo bem rápido. Vacilo não ter trazido aqui, viu? Vacilo grande. Mas vamos lá. Vamos pegar primeiro as metralhadoras. Que atiram pra caramba. E ainda faz um barulho legal. Blocos. Cadê blocos aqui? Vamos colocar todas as metralhadoras. Porque meu objetivo não foi destruir esse veículo, tá, pessoal? Ah, não. E tu vai ser invadido logo agora. Ok, ok, ok. Já sei o que a gente vai fazer. Eu não queria ter que enfrentar esse inimigo agora. Se o inimigo é grande. Se for o grande, eu tô lascado. Ah, pequenininho. Ok. Vamos destruir ele. Eu consigo só com essas armas. Consegui. Perfeito. Ótimo. Vamos... Ah, quase que eu fui destruído, meu Deus. Vamos... Ah. 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 Então pessoal, aparentemente Eu estou fazendo esse trem gigante Para levar o máximo possível de peças Dá para fazer motos também Com essa Hawkeye Então ela vai ser meio que um veículo de Veículos radicais Como aviões Aviões, motos Essas coisas assim As metralhadoras delas são muito boas Atiram muito Isso porque é só a primeira Parte da tecnologia, imagina quando a gente tiver Todas Quando a gente tiver todas As tecnologias dessa nova empresa Vamos ver aqui Não posso ver ainda Só quando eu tiver com o computador Dá para montar o carro do Batman, pessoal Opa, bati no microfone Isso daqui se assemelha a alguma coisa Aparecendo o carro do Batman Bom, vamos lá Vamos voltar para a nossa base Certo E vamos Nos organizar direitinho Tá? Caiu uma base inimiga ali Caramba Caramba O nosso trem gigante Que atira para cá Meu Deus Isso atira demais Esse negócio Imagina quando a gente montar isso direitinho No carro Com escudo Essa destruição Ele chega a freio O veículo Tanta potência que tem Perceba como é interessante O design Dessa nova empresa Ela é focada em velocidade Em voar Em moto Essas coisas Enquanto a Venture É para fazer carros de corrida A Hawkeye Eu vejo como coisas mais esportivas Bom, chegamos na base Vamos ver o que nós podemos comprar Agora da Hawkeye É um monte de par A gente pode comprar o A cabine também Se a gente quiser usar Ok Bom, então Vamos fazer o seguinte pessoal Vamos Vamos desmontar tudo Vamos desmontar tudo E vamos E vamos Fazer tipo uma moto Se der, né? Porque A gente ainda não tem giroscópio Supressed gun Uma arma, né? Pequenininha Machine gun Que é tipo uma metalhadora Vamos ver primeiro As que nós podemos comprar Vamos lá Vamos aqui, ó Quero ver as que nós podemos comprar Podemos comprar blocos Podemos comprar rodas Fazer algo assim pessoal, ó Ó Ok, 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 ok Vamos lá Vamos continuar nossa construção aqui Armas Então, de armas Nós só podemos comprar dessa Por enquanto Mas tem mais Shotgun Railgun Eita Shengun É muita arma Cannon Foguetes Perseguidores E minigun Rapaz Radar Nós vamos precisar de um radar Luz de sinal Ok E mira a laser Temos que descobrir ainda Olha de reparo E as coisas de avião Que nós não temos ainda Rapaz, a gente vai se divertir um bocado Com essa nova tecnologia É um mini tanque praticamente Todo preto Bonitão Opa, esqueci de colocar um radar Tem um radar aqui Tenho aqui Pronto Vamos procurar um veículo Não muito grande Para a gente enfrentar Aqui, ó Atacar Morra Rapaz Rapaz, não é pouco tiro Não é muito tiro Esse aqui agora Tem tanque de combustível Vai explodir fácil Meu irmão Estou impressionado Com essa nova Com essa nova empresa Estou impressionadíssimo Com essa nova empresa Agora nós vamos conseguir Até conseguir montar os helicópteros Pessoais As motos Que vocês tanto pedem Morre Desgraça Ninguém consegue me enfrentar Não Eita Rapaz Está melhor que o Mega Cannon Véi Só não bota isso aqui Porque não dá para botar Senão eu botava Rapaz Essa arma Destrói demais Vamos Vamos Eu tenho 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 Energia Vamos procurar outra vítima Aqui Morre Desgraça Irmão Adorei Adorei Essa empresa nova A gente vai ficar fazendo missões A gente vai ficar fazendo missões Nos próximos episódios A gente vai ficar fazendo missão Desse negócio Pessoal Para poder Ir destravando Todas as tecnologias Dessa nova empresa Tá Então pessoal É Bom Vocês estão vendo aqui A nova tecnologia Né Dá para a gente Dá para a gente Brincar bastante Certo A gente vai ter Novas coisas Para ver Quando a gente tiver Todas as peças A gente vai poder fazer moto Poder fazer helicóptero Empresa especializada Em voar Em motos Tá A gente fez esse Mega tanque aqui Destruidor de vidas Isso aqui Isso aqui é Bagaceiro de mapa Esse aqui tá mais forte Que o mega canon Então é isso Vamos encerrar por aqui Até o próximo episódio Pessoal Então é isso pessoal Espero que tenham gostado De mais um gameplay De TerraTag Se você gostou Deixa aquele like Não gostou Deixe o dislike Mas lembre de comentar Preciso saber o que você não gostou Para poder corrigir No próximo vídeo Não é verdade? Mais uma vez Agradeça a sua visita Compartilhe o canal Se você ainda não compartilhou Certo? Que ajuda a gente A crescer A nossa comunidade E se você ainda não estiver inscrito Inscreva-se no canal Ajuda bastante Até a próxima pessoal E aí E aí